Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais uma novidade, como sempre, a Vinicoff trazendo novidades para as casas de café profissional. Então, o nosso maior problema na hora de fazer um frappé, o que é? Qualidade no produto. Isso a Vinicoff tem morango, chocolate e caputinos. Três frappés que a gente utiliza como base, depois você vai viajando na receita e faz uma receita mais deliciosa que a outra. E o problema que a gente enfrenta bastante é a falta de um blender, um liquidificador profissional, para a gente fazer aquela modernização, soltar uma bebida bem legal, bem bonita. E uma outra questão também é o ruído. Nós temos aqui uma máquina, duas máquinas da Hampton Beach, e hoje nós vamos mostrar para vocês com abafador de ruídos e sem abafador de ruídos. Ok? A gente vai fazer aqui, o importante também é ter uma receita padrão. Nós estamos utilizando aqui 200 ml de leite nessa receita, corrigindo 150 ml de leite, nós vamos fazer uma bebida 440 ml. Um copo com gelo e o frappé Vinicoff de chocolate. Esse frappé está sendo um sucesso no Brasil todo. Você pode comprar todos os nossos produtos no nosso site, vinicoff.com.br. Receita feita. Vamos utilizar aqui o blender com o abafador de ruídos aqui. Muito bem. E ele já está programado. Nós vamos utilizar a velocidade 5, que ela está com... 45 segundos. Ele parte em uma velocidade mais lenta. E agora vocês vão ver que ele aumenta a rotação. Muito bem. Terminou. O ruído aqui existe, o ruído é claro, mas bem pouco com esse abafador de ruídos. Aqui a gente vai utilizar um copo descartável para o frappé. Olha que bebida linda, bem homogenizada. Esse é o segredo do melhor frappé do Brasil. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de chantilly, fazendo aqui a bebida na íntegra. Olha que delícia. E o detalhezinho aqui, uma calda Hershey's de chocolate. Prontinho. Esse é um frappé de chocolate. Nós utilizamos aqui máquinas profissionais, que vão fazer uma boa homogenização na sua bebida. Vão harmonizar todo o sabor dela. E aqui, com abafador de ruídos e sem abafador de ruídos. Ok, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Dá um like aí, entra no nosso site e conheça os nossos produtos. vinicoffee.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, gente. E aí, gente. A gente.